Fala povo caracense, hoje é dia de vídeo no canal, dia 4 de dezembro de 2022, hoje é aniversário da cidade de Santa Bárbara, 318 anos, e no dia 8 fica mais ou menos aqui ó, nessa direção aqui, ao pé da serra, Catasaltas, 319 anos, ok? Então hoje o que eu vou fazer? O vídeo nosso hoje vai ser, eu vou lá em cima nas minhas mudas, né, eu vou arrancar aqueles matinhos que são concorrência para as mudas e acabam atrapalhando, que é o trevinho e outras ervas lá, que vão, ervas não, plantinhas, né, matos, né, que vão atrapalhando o desenvolvimento e virando concorrência para as minhas mudas de cítricos, né, ao milho que eu plantei, já está grandinho, daqui a pouco começa a sair o pendão, né, e acredito final de dezembro, início de janeiro já tem milho aí, está precisando de uma roçadeira na, aqui no nosso quintal, né, isso aí vai dar uma estiada aí, daqui a uns dias a gente vai contratar o jardineiro para passar a roçadeira aí, daqui a pouco a gente volta lá de cima, aí pessoal, as mudas lá em cima, né, daqui a pouquinho eu vou subir lá, mas antes eu vou ter que calçar uma luva, né, porque de tanto mexer em terra, eu acabei pegando um fungo, um fungo na unha, um fungo, né, na unha, olha aí, mas já estou passando o remédio para mim e o veneno para o fungo, né, daqui a pouquinho eu volto lá de cima. Tá aí pessoal, as mudas, né, tem mais ou menos 250 mudas aqui, mas antes de fazer a limpeza dos, esses matinhos, dos trevinhos, eu estou enfrentando um problema grave aqui. Ataque de novo da mosca minadora, né, que ela coloca os ovinhos aqui debaixo da folha e ela vai enrugando toda. Então eu vou ter que procurar o meu amigo Edson, né, o agrônomo, que eu estou achando que eu vou ter que usar veneno, olha o que acontece. E fica os caminhos ali, ó. Então isso é uma praga que tem que ser combatida, senão atrapalha o crescimento das minhas mudas, né, de cítricos. Então, vamos lá começar. Só queria mostrar primeiro, falando no Edson, né, eu lembrei aqui, tem também a tirerica, todo mundo conhece, né, a tirerica aqui da Inagrama, né. Aí o Edson falou que tem um amigo dele, um senhor, disse que é tirerica, e ele falou que se um dia o ser humano achar uma utilidade para tirerica e para formiga cortadeira, aparece uma praga para combater elas. É isso aí, vamos fazer a limpeza então. Primeiro aqui, vamos calçar a luva, né, calçar a luva. Achei que até um pouco pequeno, mas vamos lá. Vou encaixar ela na mão aqui. Vou colocar em uma mão só. Daqui a pouco nós voltamos. Aí, mas antes de fazer a limpeza no primeiro lá, né, eu quero mostrar pra vocês aqui um caroço da manga Palmer, que vai ser o motivo do próximo vídeo nosso, né. A manga Palmer, ela é feita através de modificação genética, né. Então a gente vai explicar tudo direitinho, e parece que vai ser o primeiro vídeo, né, que eu vou aparecer aí, mostrar as caras aqui no Monte Escaracense. Aqui então vai ficar pra próxima. Vou pegar um vasinho lá. Pois então, eu peguei aqui um vaso, né, pra servir de exemplo. Aí vocês podem ver esses trevinhos aqui de três folhas, né, e essa outra, esse outro mato aqui que eu não sei o nome ainda, né. Mas isso aí é uma concorrência tremenda pra mudo. Olha como é que ela tá meio fraquinha, amarela, sem cor. Então vamos fazer o tratamento aí. Vamos filmar aqui, tirando essas coisas aqui, e depois revolvendo a terra. Então isso aqui, né, é um vaso de mexerica pocã. Aí a gente tem que puxar mesmo aqui, ó. Tem que puxar, pegar firme na raiz, e vai tirando. Olha o tanto que sai. O tanto que tá de raiz, fazendo concorrência lá dentro com a, com a minha mudinha. Tira, lá de cá, aqui. E agora essa outra aqui, é a, o trevinho, que também é outra praga que invade. E ele costuma ramificar muito pra dentro aqui do vaso, atrapalhando e pegando, né, os nutrientes aqui da, da muda. Olha o tanto que ele tá pra cá. E custou, vamos sair bem grande. Tirando aqui. Mas depois que eu fizer isso aqui em todos, vai ser um trabalho de mais ou menos uma semana, quinze dias, que eu vou ter que fazer, que são muitos vasos, né. Eu não consigo dividir meu tempo. Tem um tipo um lodo aqui também, pra resolver tudo. Aí eu pego aqui uma tesourinha, tem mais um pedacinho aqui. Aqui. Aí eu vou revolver a terra, né. Assim. Tirar o máximo que eu puder. Tá um pouquinho. O tempo tá chuvoso, tá virando um pouquinho de barro aqui, mas tá dando pra vocês entenderem, né. Depois eu cobrir com um pouquinho mais de terra aqui, e fazer uma adubação. Tá ok? Mas isso aí, é um trabalho que vai durar muito tempo. E a gente fez esse vídeo aí só pra informar vocês, né, o dia a dia nosso aqui da, das nossas, nosso pomar de mudas. Valeu povo caracense. Um abraço. Tchau.